Um jovem de 17 anos foi apreendido ontem aqui em Divinópolis com uma morte furtada. Esse rapaz é suspeito de vários crimes aqui em Divinópolis, inclusive foi reconhecido. Veja aí os detalhes. O adolescente foi apreendido no bairro São Luís depois que a polícia militar recebeu uma denúncia anônima dizendo que uma lotérica seria assaltada no bairro Niterói. A comunidade naquele local assinou para a gente demonstrando o local onde uma motocicletaria em fuga da viatura teria adentrado. Cercamos o bairro, o quarteirão, e conseguimos visualizar ele pulando os muros. Com muita dificuldade que ele resistiu à prisão, efetuamos a prisão do menor nesse local. A polícia encontrou na casa do suspeito munição, uma réplica de uma pistola 380 e uma balança de precisão. A mãe dele abriu a residência e deixou que a gente fizesse a busca pelo local. De acordo com a polícia militar, a moto CG 150 Titan teria sido furtada na semana passada e teria sido usada em diversos roubos que aconteceram em Divinópolis durante a semana. O menor, que já tinha diversas passagens por roubo, nega qualquer envolvimento com os crimes. Essa moto eu comprei mesmo, essa moto eu não roubei a nossa, essa moto eu comprei a minha. Não foi assim que a ação foi eu não, não tem movimento aqui não, moço. É, ninguém fez nada. Volta lá na imagem da moto pra mim por favor aí. Parou, para, volta lá por favor. Esse é o menino, não adianta, né? Aqui, detalhe, você pode observar as dobras aqui da placa, né? Um monte de dobra, por quê? Os caras geralmente quando usam essas motos pra assaltar, o garupa só mete a mão ali, dobra, pra dificultar aí a visualização. Lamentável, a gente fala todo dia, todo dia, tem jovenzinho sendo preso, apreendido na verdade, não pode usar o termo preso. Vai lá, assina, vai pra rua, apronta de novo, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. E por aí vai. Até quando, meu Brasil? Até quando? Eu fico, eu tô ficando tão indignado com essa situação, porque nós estamos aí com um monte de problemas relacionados à segurança pública. Hoje ainda conversando com o Rodrigo, nosso parceiro, né? O nosso diretor de TV, falando sobre tudo. Criminalidade, os desmandos aí que acontecem na nossa política, a falta de responsabilidade de quem governa esse país, de quem administra as cidades, é lamentável.